Fala pessoal, beleza? Dentro do meu canario aqui, recebendo uma ilustre visita que veio de longe, mas tipo assim, 10 milhões de quilômetros daqui, e eu espero que ele não fique tímido no vídeo e fale bem alto também, pra que todo mundo possa escutar. Que isso aí, Carlos! Fala demais! Amigo! Aqui, quem tá aqui, vai falar o nome, fala o seu nome pra galera. Meu nome, Carlos Roberto de Souza Costa, um mineiro mestiço de Baiano, Pernambucano e Capixaba. Que isso aí, já acabou o vídeo, você já falou, já acabou, já apresentou. Muito bem, eu chamo de Roberto, né? Robertão, assim que eu conheci, chamo de Robertão. Mas parece que você é conhecido lá na sua região como outra coisa. Não, na região eu sou conhecido como Robertão mesmo. Mas sou de São Carlos lá. Como eu tenho um canil, que é um canil bem conhecido no Brasil, na raça Chihuahua, tem até alguns criadores de canário também que fazem parte do meu grupo. No canil é o San Carlos. Então, San Carlos, o que é o meu nome? É Carlos, aí eu resolvi colocar o San Carlos. Cachorro tá aqui. Muito bem, tá doido pra vir no meu colo aqui. Então, vamos lá. Primeira vez que eu mostro minha filha, tá aqui a Valentina. Muito bem, é, você, lá no Facebook, o pessoal te encontra como pra ver seus cães? San Carlos, Carlos. Eu vou pôr aí na legenda, vocês vão procurar, vocês vão ver. Quem gosta de Chihuahua, então, aqui, ele é o cara dos Chihuahuas. Muito bem, é o esforçado, porque eu falo que eu sou esforçado, então eu sou esforçado. Eu sou esforçado. Muito bem. E esse negócio de canário, começou quando esse negócio? Começou da seguinte forma, eu tenho uma gratidão muito grande ao Samuel Valentim, tenho uma gratidão grande a outros amigos também, o Léo, o Guilherme, foram pessoas que sempre abriram a porta pra mim. Eu, o Gervásio, o Igor, aconteceu da seguinte forma, um dia eu tava em casa, eu moro em um sítio, em área rural, e me deu um estalo, eu quero um canarim, aí eu fui no canarim do Gervásio, chegando lá e me atendeu muito bem, me vendeu alguns canarinhos, mas aquela coisa de todo principiante, eu queria canário cobre, eu queria canário vermelho, e aí eu vi uma matéria do Valentim do Lizard com o vovô Agemiro, 15 também, entrei em contato com o Igor através do Valentim, o Igor me passou o contato com o Mário Tadashi, que me atendeu prontamente, com o canário maravilhoso, mas depois a gente começa a depurar, e hoje eu tô assim, tô querendo selecionar e ficar com um tipo de canário, que é o vermelho mosaico, esse é o que é de ser minha especialidade. Mas você tá fraco não, hein? A gente tem que focar, né? Pessoal, cara, assim, como é razão? Vermelho mosaico, eu quero ser campeão mundial e tô nem aí. Não, eu sou humilde, sou humilde. Muito bem, meu querido. E assim, é... casado, tem os filhos, como é que se chama a patroa? Casado com a dona Carmen há 42 anos, três filhos, uma filha de 40 anos médica, pediatra intensivista, uma filha de 37 anos advogada comerciante, um filho de 34 anos que é professor de educação física e empresário. Ô, professor de educação física, passa um treino aí pra nós, porque tá difícil. Aqui você precisa não, porque já tá fitness. Eu acabei, eu não, eu tô precisando, beleza? Qual que é o nome dele? José Arthur. Ô, José, Arthur. Aqui não, aqui eu vi que você fez seu pai... Ó, murchei a barriga, ó, murchou. Negócio é o seguinte, meu querido, e criando vermelho mosaico, a gente tá dando uma força pra ele rir e tal, e pode ter certeza aí, o pessoal que é do clube, pode falar muito do Roberto aí, com vermelho mosaico, né? Não é a primeira vez que você vem, é a Belo Horizonte. Não, não. Eu tenho uma irmã que é médica, mora aqui em Belo Horizonte, e aconteceu o seguinte, ela fez medicina em Vitória, veio fazer residência em Belo Horizonte, encontrou um mineiro e eles fazem 30 anos, então vem e mexe, eu venho a Belo Horizonte visitar. Caramba, já matou umas 20 vezes, já? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí vai voltar mais, que agora conheceu o Canário e o Valentim, vai voltar mais. Agora eu quero deixar clara uma coisa que eu quero reforçar, eu já falei, mas eu quero reforçar. Eu admiro demais, demais mesmo, diz que demais tá sobrando, mas nesse caso não, o trabalho do Valentim, porque essa disponibilidade, generosidade, de passar o que sabe, de dar um pouco do que a gente conseguiu, pra outro ter também, é muito bom, abre muitas portas. Então eu te desejo, Valentim, saúde, força, vitórias, que você merece pelo que você tá fazendo. Amei, obrigado, valeu demais, muito bem, muito bem. Aqui, daqui é o seguinte, pessoal, vamos colar que esse cara é bom. Muito simpático, muito amável, o Robertão já era assim, no Facebook, no WhatsApp já via, pela intonação de voz a gente sabe, né? Pessoalmente, simpatia total, então cara, todo sucesso que você tem também, merece por esse esforço seu, de ser um cara do bem, sem querer fazer o bem. Muito grato, muito grato e assim, a raça Chihuahua, quem me conhece sabe, que pode contar comigo, eu tô à disposição, pra fazer o melhor que possa. Um pouquinho eu sei, tá disponibilidade dos amigos também. Eu só não tenho um Chihuahua aqui que eu não posso ter mais, ele viu como é que são meus cães, né? Não vai ter, nem que seja na raça, tô falando aqui ao vivo. Eu vou mandar um Chihuahua pra Valentim, ele dá o jeito dele. Chihuahua pode dormir na cama com a gente? Pode, 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 pode. É, rapaz, já é. Qual que é o macho ou a fêmea que é mais amável? Depende, eu gosto mais do macho castrado. Macho castrado, ele é mais amável e coladinho? Macho castrado, porém que as pessoas têm uma ilusão de achar que a fêmea é melhor. Não é não. A ilusão macho é muito bom. É, mesmo? Desde que ele seja castrado, castrado novo, pra ele não aprender a levantar a perninha. Ah, ah. O cachorro não apreta nenhum ser humano que tem instinto sexual de ficar pensando em sexo. É. É uma questão completamente extintiva e facilita muito, muito mesmo. É uma raça que não tem cheiro forte. É lindo? Não tem. Come pouco? Come pouco, 50 gramas por dia. Fezes pequenas? Um dedinho. Um cachorro de 2 quilos, então é muito pequeno. 2 quilos? É lindo, cara. Tô vendendo meu jabá, né? Gente, chuaua. Manda pra todo o Brasil? Todo o Brasil, inclusive exterior. Pessoal que gosta de chuaua ou quer adquirir um chuaua, San Carlo. É Canil San Carlo? Estância San Carlo. Estância San Carlo. E você coloca as fotos lá? Tem, no Facebook. Quem entrar no Facebook procurando San Carlo Carlo vai encontrar o Canil Estância San Carlo. São todos os filhotes que eu coloco lá. Muito bem. Eu vejo as fotos de curtir todas. Todas as que você coloca, eu curto lá no Facebook. E vai no canal, futuramente. Futuramente. Estamos preparando o programa. O rapaz aqui, porque ele é grande. Eu vou ficar aqui, porque senão... E eu tô murchando a barriga, né? Pra ficar perto do cara fixo daqui, né? E eu tô precisando de altura, né? Então assim, o que eu tenho de barriga eu faço pra ele aqui. E de altura eu me faço e fica tudo certo e equilibrado. Meu querido, muito obrigado. Prazer é meu, Valentim. Nossa, vai do lado. Tá muito feliz de estar aqui com você, conhecendo o seu Geraldo, seu pai. Vem cá, pai. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem, pai. É que precisa falar no bicho também. O pessoal gosta de ver o Geraldo e o Valentim, né? O Geraldo e o Valentim é do coração do seu Geraldo. Canil, canil. Canaril também vai ser. Então, quem vai mais de raça lá, quem precisar de um caldo de raça especial é o nosso. Que isso? Opa! Com esse comercial agora eu perdi. Já bate mais, mano. Ah, não. Bom, aqui, deixa eu falar pra você. Nem meu pai faz propaganda assim pra mim, publicidade pra mim. Não, eu acho que... Eu tô entendendo, não. Ele te pagou? Ele te pagou pra falar isso? Não. Ah, muito bem. É, o amor é amizade. Oh, muito bem. Muito obrigado, Geraldo. Pessoal, valeu, obrigado. Manda um recado pro pessoal, criadores de cães e que cadastrem, se quiser mandar alguma mensagem, que você sempre tem vontade de falar alguma coisa. Quero, assim, hoje existe uma campanha muito grande de não compre a dote. Tudo bem, não compre a dote, mas compre também. Por quê? Criar raça significa doação, despesas, trabalho, empreendimento e, sobretudo, preservação da genética, que é fundamental. Olha a importância que tem um Golden Retriever pra ser guia de um cego, olha um policial pra importância que tem pra trabalhar na segurança da Polícia Federal, os cães de guia, os cães de guarda, os cães que preenchem as noites das pessoas, cães com determinados estilos e raças e temperamentos. Então, a raça é muito importante. A seleção genética, ela é fundamental pra qualquer espécie animal. Certinho, falou bonito! Opa! Você vai ser meu presidente da república desse jeito. Pessoal, beijo no coração, obrigado, Roberto, obrigado, pai. Fique ligadinho no canal, pode me dar uma mão aqui, que você quer ver. Vamos deixar meu pai no taco, certo? Isso aí, até mais. Roberto, vamos dar tchau lá? Vamos dar tchau. Tchau, galera. Tchau, amigos. Valeu, muito grato a todos. Até mais.